Música Lio Rússi, primeiro interrogatório, segunda semana, né? Tribunal Judicial Primeira Instância Dili, aplica prisão preventiva Barguido Nainhat, o inicial LASAJDS, no DM, no apresentação periódica Barguido Nainlima, o inicial TAADRCJAL, no JS. Além de NET, Tribunal Judicial Primeira Instância Dili, aplica termo identidade residência Barguido Nainhat, o inicial HZG, no MSC. Barguido Nainhat, desconfia, envolve e acaso homicídio Rodihalá com vítima Bernardino Simenez Brites Nivida e a área Lurumata, aldeia 03, sucufatuada posto administrativo Dom Aleixo Município Dili, sábado, semana, né? Medida com ação, né? Mas o juiz aplica para o Arguido, Sando Louresim, ainda, né? A parte da defesa, a medida com ação, né? Mas o juiz aplica, né? Medida com ação, né? A adequada não proporciona. Tamba medida com ação, né? A decisão. Medida com ação, né? Esse acto processual, né? O aparato assegura Arguido Nia presença e o acto processual. Depois, mas o Itajarei, quando a acusação do Ministério Público, né? Quando o Lurima é tribunal, depois, mas o Itajarei, mais ou menos, será prática o crime do Nego Nego Lai. Então, mas o Itajarei. Arguido Nia, Sando Louresim, ainda, Ministério Público promove o crime arma branca, né? Be previsto e a lei número lima, barra, rihonrua, Sando Louresim, rito, crime homicídio simples, nomós crime ofensa corporais grave, ter código penal Timor-Leste. Processo primeiro interrogatório, preside Rússia, juíza Ana Paula Fonseca, Ministério Público, representa Rússia, procurador Osório de Deus, no Arguido Nia, Sando Louresim, ainda, reta na assistência legal, o Rússia Defensor Público, Sérgio Dias Quintas. Emerenciana Martins, Rafael dos Reis, Siemen.